No início dos anos 60, o jovem matemático americano Steve Smale trabalhava na praia de Copacabana quando fez uma descoberta. Ele descobriu uma ferradura, e certamente não foi na areia. De fato, sua ferradura, correspondendo às nossas expectativas, é um objeto matemático abstrato. É mais uma ideia simples que procura reduzir o caos à sua expressão mais elementar. Precisamos primeiro explicar uma velha ideia que remonta a Poincaré. Temos aqui um campo de vetores no espaço. Uma trajetória que faz parte deste disco faz um giro e depois volta a atravessá-lo, depois faz outro giro e assim por diante. Para cada ponto X do disco, podemos observar a trajetória que parte da I e esperar que ela volte a tocar de novo o disco num outro ponto, TX. Alguns segundos depois, este novo ponto é, por sua vez, transformado por T num terceiro ponto, T, T, X, e assim por diante. A cada volta, o ponto é transformado por T. Em vez de estudar a trajetória no espaço, estudamos a sequência de pontos no disco. É mais fácil para desenhar. Dizemos que substituímos a dinâmica de campo em tempo contínuo pela dinâmica da transformação T em tempo discreto. Zero, um, dois, três, etc. Normalmente, fica bem mais fácil de entender. Aqui, a transformação T é uma rotação de um terço da volta. A trajetória central corresponde ao ponto fixo da rotação, a origem. As outras trajetórias são igualmente periódicas, mas precisam de três vezes mais tempo para voltar ao ponto de partida. A rotação é de um terço da volta. Aqui, a transformação T é uma similitude. As trajetórias não são mais periódicas. Ao contrário, elas se aproximam espiralando da trajetória central. A trajetória periódica central é estável. E aqui temos uma trajetória instável. A transformação T achata o gatinho na sua largura e estica na sua altura. O centro é um ponto fixo e sua trajetória é, portanto, periódica. Observe que as trajetórias situadas no eixo horizontal se aproximam do ponto fixo, enquanto as que estão no eixo vertical se afastam dele. Pobre gatinho! Então, passemos a ferradura. Veja como este quadrado se deforma com o passar do tempo. A transformação T combina uma dilatação, uma contração, mas também uma dobradura. Quando o quadrado retorna sobre o disco original, ele tomou a forma de uma ferradura. Observemos agora o comportamento do quadrado quando se volta no tempo pela transformação inversa. Uma dilatação, uma contração, uma dobradura, mas tudo isso no sentido inverso. Tentemos imaginar o futuro e o passado do quadrado. Depois de uma volta, nós vimos que ele se torna uma ferradura. Depois de uma volta para trás, em direção ao passado, ele se torna uma ferradura girada em 90 graus. As duas faixinhas verticais que você vê na interseção do quadrado e da ferradura são, por sua vez, comprimidas, dilatadas e dobradas. E toda essa estrutura se reproduz infinitamente. Um pouco complicada essa ferradura. Como podemos entender sua dinâmica? Vamos chamar de A esta zona, de B esta outra. Então, a coisa surpreendente é que temos os mesmos resultados de Adamar nas suas geodésicas e o bilhar. Para cada sequência finita de A e B, mesmo permitindo repetições como, por exemplo, B, A, B, B, existe um ponto periódico que segue exatamente este itinerário. Neste exemplo, é um ponto de B que vai em A, depois em B, depois em B outra vez e volta ao ponto de partida. Aqui temos o único ponto de A que fica sempre em A. É um ponto fixo. Este ponto fixo está em B. Veja este que se alterna entre A e B. Mas, da mesma forma que no bilhar, não nos limitamos às sequências finitas, dê-me uma sequência infinita de sua escolha. B, B, A, A, B, 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 A, B, A, B, A, B, A. Pois é, existe um ponto que segue este itinerário no seu futuro. Quando se pensa nisso, é incrível. Todos os destinos futuros imagináveis são vividos por pelo menos um ser humano. Epa, quer dizer, um ponto. Não é possível fazer previsão porque tudo é possível. O livre arbítrio reencontrado. Tudo é possível. Eis um belo eslogan para o caos. Obrigada, Sr. Smale. Smale se deu conta de que nem sempre é necessário conhecer exatamente as coisas para compreendê-las. Uma imagem distorcida é muitas vezes suficiente para reconhecer um rosto. Ele mostra que a ferradura é estável. Atenção, isto não quer dizer que as trajetórias sejam estáveis. Ao contrário, há uma grande sensibilidade das trajetórias às suas condições iniciais. Trata-se, na verdade, do que chamamos de estabilidade estrutural. Deforme-o e ainda o reconhecerá. Veja, a direita está uma ferradura inicial. À esquerda, uma outra ferradura ligeiramente modificada está se formando. Afinal, quando alongamos o quadrado para transformá-lo num retângulo e em seguida dobramos na forma de uma ferradura, podemos fazê-lo de diversas maneiras. É um pouco análogo a uma situação em que estudamos dois sistemas solares cujos planetas têm massas ligeiramente diferentes. Duas ferraduras quase idênticas. Podemos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos com a ferradura inicial e desenhar zonas A' e B' da mesma forma. E podemos demonstrar da mesma maneira que as trajetórias desta nova ferradura são ainda descritas por sequências de A' e de B'. Assim, a ferradura deformada é tão caótica quanto a ferradura inicial. O caos está presente e bem presente e indestrutível. De fato, Ismail mostra que os movimentos nas suas ferraduras são de certo modo idênticos. Veja, estas duas trajetórias, a direita e a esquerda, seguem a mesma coreografia. Elas visitam os mesmos A' e os mesmos B'. A toda trajetória da primeira ferradura se pode associar a uma trajetória da segunda e reciprocamente. É nesse sentido que temos estabilidade da estrutura. Podemos deformar a ferradura, que ela não apenas continua caótica, como também apresenta a mesma dinâmica de antes. As trajetórias individuais são instáveis, mas a dinâmica em sua globalidade é estável. Com a sua percepção de fórmula, Juan Carré explica, no início do século XX, como é possível compreender uma dinâmica, mesmo sem conhecê-la bem. Você me pede para prever os fenômenos que vão acontecer. Se, por azar, eu conhecesse as leis destes fenômenos, eu não poderia utilizá-las sem passar por cálculos inestrutáveis. E teria que desistir de lhe responder. Mas, como eu tenho a sorte de ignorá-las, eu vou responder imediatamente. E o que é mais extraordinário é que a minha resposta será exata. A coexistência do caos e, portanto, da instabilidade das trajetórias individuais com a estabilidade estrutural, uma propriedade global, é, de fato, absolutamente notável. Eu sou instável, mas o mundo que me rodeia é estável. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Obrigado.